A Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago e a Pró-Empresa Instituto de Apoio e Promoção Empresarial assinam um protocolo de cooperação nos domínios da formação e promoção da economia local. O ato decorreu na sequência da formação que está a ser ministrada às 50 vendedeiras do mercado municipal da cidade de Assumada. O presente protocolo ora rubricado entre a autarquia santa catarinense e a Pró-Empresa visa reforçar os laços de cooperação entre as duas entidades, nomeadamente nas ações de formação, assistência técnica aos empreendedores e empresários, com o intuito de dinamizar a economia local. Na prática é através de Câmara Municipal de Santa Catarina, faz com que todo o apoio e facilidades e orientação e aconselhamento, de acesso ao financiamento, de garantia, de formação, etc., tudo seja canalizado através da Câmara, independentemente da nossa delegação de Pró-Empresa, que será Santa Catarina, mas juntando forças de delegação de Santa Catarina, de Pró-Empresa e Câmara Municipal, seguramente que não está a ser mais forte e não está a conseguir dar muito maior apoio a empresários e a promotores e a empreendedores de Santa Catarina, jovens, mulheres, não jovens, empresários que já estão instalados, portanto, tudo o que é que precisa de facilidades que o governo cria para que o setor empresarial torne a carreira mais forte. A presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina considera que o referido protocolo veio em boa hora, tendo em conta as necessidades frequentes de munir os operadores econômicos locais de mecanismos de gestão e apelou aos que ainda se encontram na informalidade para regularizarem os seus negócios no sentido de poderem usufruir de alguns benefícios. A gente espera, eu não tenho fé, mas ações desse tipo que fica só para aquele primeiro ali e uma que fica só para aquela camada ali, porque não tem uma necessidade enorme, sobretudo a nível de educação financeira, porque talvez nós não temos um pequeno rendimento, o que nunca sabe é o que não faz ou o que não gira aquele dinheiro. Nós, enquanto mulheres, nós, enquanto seres sociais, não temos que ter proteção social. Não tem que ter uma forma de horas que nossa atividade está em baixo, não pode dirigir ou a instituições de microcrédito ou a INPS de forma no outro de alguns direitos salvaguardados. E isso tem que começar pela questão de formalização de nossa área. A subscrição do protocolo entre a Proempresa e a Câmara Municipal de Santa Catarina decorreu no âmbito da formação de gestão de pequenos negócios direcionada às vendedeiras do mercado municipal, financiada pela Organização Internacional do Trabalho.